Oi meu povo, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo nesse canal Estou sem maquiagem, estou tendo uma vibe que eu não estou querendo usar mais maquiagem não só pôr maquiagem quando eu vou sair gente, deixa eu te contar um negócio o que acontece? Zanella está vindo aqui mandou mensagem falando que precisava conversar comigo que estava querendo os conselhos não sei bem o que ele está querendo não mas está vindo aqui eu pensei, está vindo na minha casa por que não trolar ele? como vocês sabem, ele é como se fosse um irmão para mim, o Zanella e né, eu pensei em dar uma troladinha nele que ele é meu amigo, então ele vai me perdoar eu acho, só não sei qual vai ser a reação dele e aí eu pensei porque o Zanella está solteiro agora e eu pensei em dar em cima dele assim bem de boinha, coisa básica coisa bem assim, sigela eu acho que ele vai falar que eu sou louca porque ele também me considera como irmã eu acho que ele vai falar que eu estou ficando biruleibe das ideias, porém quero testar vamos ver, gente, como vai ser ele está vindo, ele não chegou ainda estou olhando para lá porque provavelmente ele vai vir de um e ele ainda não chegou então, gente provavelmente vai acontecer lá na sala porque no meu quarto estava bagunçado deixa quieto e aí eu só tenho que ver onde que eu vou colocar a câmera tem esse espaço aqui que é legal para esconder e tal porém, aqui na sala eu não sei exatamente mas, ai, vai dar certo, vocês vão ver vou colocar essa aqui deixa eu ver como que está espera não, o problema é que ele está subindo eu tenho que esconder isso muito rápido calma aí esconder isso aqui ai, ai, ai oi oi chegou já, amigo você demora um pouco mais para ajudar não, estou chegando já, Igor sabe o negócio lá você me liberou eu sei, não, eu falo para te deixar liberado já valeu como você está eu também o que você queria falar comigo, amigo? o que você estava aí falando queria me ver como você estava você viu como você está você viaja eu fiquei de covid já, amigo, faz um mês que a gente não se vê tipo, porque a última vez que a gente se viu foi quando eu me mudei foi você veio com esse apartamento? nunca mais te vi você também sobe, amigo? não, mas não é que eu sumo eu peguei covid não, você viaja amigo, você pegou covid esses tempos atrás não vem com essa não amigo, eu estou morando três meses você não fica com covid três vezes você não me chama para conhecer tá bom? eu te chamei sim você veio conhecer o apartamento não, eu vim mas eu queria mais convite se for mais porque eu conheci mais vezes o apartamento entendeu? aí você viajou para o Rio quando você vai fazer um negócio mas a gente foi a trabalho? não ok aí você chegou e eu peguei covid aí eu me engano é agora entendeu? amigo, eu acho que foi muito uma casa surta não, foi uma casa surta amigo, faz tempo que eu te vejo ó, vocês vivem isso aí vocês não me chamam para o olê mentira amigo, eu juro, eu estava até me sentindo mal porque eu achei que vocês não estavam querendo mais falar comigo claro que não eu mandei mensagem para todo mundo porque eu achei que vocês estavam escolhendo não muito bom, você é amiga, você está viajando aí quando você voltou eu peguei covid eu fiquei uma semana, você sai de casa eu passei amigo, uma semana eu estou morando três vezes esse que eu estou te falando não, o que eu estou te falando você viajou era o tempo que todo mundo saiu aí quando você chegou eu peguei covid tudo bem, é bem tudo tá certo? muito obrigado você quer uma água? um café? um refrigerante? não, refrigerante não tem é isso aí mas tem uma barrinha de proteína uma coisinha extra fitness eu não cheguei agora se você quiser a gente tem não, está de boa, eu estou tranquilinho como é que você está? amigo, eu estou tranquila também é, então está bem, graças a Deus eu encontro hoje a TV mas a gente pode fazer alguma coisa hoje se você quiser claro você não vem com esse negócio essas pirações de caminhada pra lá e pra cá pelo amor de Deus amigo, o dia está tão bonito hoje para você acha que eu faço cardio, mano? amigo, uma coisinha não, pai se você me chamar com treino de perna de braço ou não não, eu sei muito o xarope, juro mas me conta o xarope está você, cara você terminou mesmo, amigo? terminei de vez? de vez não tem volta sem volta mas amigo, por que? vocês eram um casal tão bonito, é? é, a gente era bonitinho, pá mas acaba que foram, no final, ideias diferentes o que você já assistiu? que é uma indiferência qualquer coisa, está só já assistiu esse do Whindersson? já, é uma legal amigo, mas eu acho que não sei, né? e você já está de uma procura assim, de outra pessoa? cara pior que eu estou eu estou procurando, tipo me relacionar com outra pessoa esquecer, tipo tentar quanto tempo faz esse terminado? faz duas três semanas é já está na hora de seguir em frente quase um mês, já é já está na hora de seguir em frente e tipo assim ela seguiu a vida dela já se é que você não entende você entendeu? entendi, amigo tipo, ela já seguiu tipo já está a outra é ela já foi pra outra amigo, mas você pode estar em outra também, então? é não, tipo você está te ajudando se você quiser sim por isso que vem aqui também tem altas meninas ah, está com altas não, mas eu estou falando de outra coisa outras amigas? não é da hora também não, não esse amigo de onde ele ficar de novo nervosa, rapaz não estou falando das minhas amigas não, eu estou falando das suas amigas elas são lindas por que você está coçando aí? coçando o que? coçar a perna não, mas você deve estar nervoso não porque eu não estou falando das minhas amigas como assim? não estou falando das minhas amigas estou falando de quem? estou falando de mim, uai como assim? a gente se conhece a gente já é tipo bem amigos às vezes pode acontecer de amizade, né? não, estou falando sério tipo, nós dois às vezes a gente o que foi? não estou gravando não doido estou falando sério nós dois mesmo amigo, não estou porque você não me acha bonita? não, você é linda estou falando sério amigo o que foi? você fica longe não, é porque tipo vai ficar nervoso eu não estou nervoso é amigo, mas eu estou pensando tipo assim a gente pode tentar eu estou solteira também você também está estou falando sério eu também você está me procurando ah você é tão lindinho amiga o que está acontecendo? é sério amiga, eu não estou falando sério o que está acontecendo? eu estou falando sério Carol, você está me assustando? Carol, cadê essa câmera? por que? é trollagem eu também sou seu amigo eu também sou seu amigo eu também estou falando sério por que a gente não pode tentar? porque a gente é amigo muito amigo tipo só uma coisinha não, a gente é amigo amigo, por que você não quer tentar? porque eu quero as suas amigas amigo, você pode ter elas e eu não a gente pode fazer um bem bolado um bem bolado o que é isso? bem bolado, a gente organiza as coisas ah, não mas eu estou falando sério ah para esse time, eu sei que rolaria não, pera não, sério não, calma amiga calma muito, muito rápido muito devagar calma 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 é claro que eu estou suando ó eu estou só que eu estou amigo, para de ser feliz cara, eu vim aqui para conversar com uma vez eu não vou sair agora eu não vou sair agora eu não vou sair que a gente não tem não, pera ai calma com 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 calma tá ai, você está pensando em minhas amigas cara é porque eu te vejo como amiga tipo assim eu te vejo como irmã, cara tá, mas é só um beijinho só para ver como seria você é minha irmã tipo uai, mas irmãos também dão uns beijinhos não dão não que nem isso que você conhece eu não conheço não 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 o que você quer calma calma vamos com calma eu estou suando olha o que eu vou te beijar menino você é meu irmão é exatamente isso estou gravando então oi tudo bom tudo bem calma que tem outra também espera ai só um momento deixa eu desligar uma aqui mas eu fico só com essa amigo, você acha mesmo que eu te beijar? você achou? nossa, eu vi com a mãozinha aqui com a mãozinha aqui assim, ó ah você está querendo minhas amigas então ou você é vergonha? ah, eu não tenho medo você está querendo minhas amigas? ah, eu quero não, gente, é só zoeira, tá? não, mas eu não vou te falar não é só zoeira não, na moral eu estou afim de duas amigas tuas a qual que é o nome? eu tinha visto isso a a entendeu? você está zoando aham juro? ela é nervosa amigo, toma vergonha não, a que eu mais quero é a a na moral amigo, você está zoando com a minha cara eu estou falando sério não, gente posso tentar te arrumar ô, ô, editor, bota a P está no nome não, óbvio que ele vai botar P óbvio é óbvio que ele já está até acostumado já mas é isso, gente é só uma brincadeira com o meu amigo está vendo? a gente é só irmãozinho como é que você me arruma? arruma sério? eu vou arrumar um boi para mim também não, de boa amigo, eu estou falando sério você tem que arrumar um boi para mim eu estou morando sozinha não, de boa, arruma um boi combinado então? não, eu quero a eu vou te ajudar a arrumar a ciclana aham é isso, gente é isso aí se você quiser gostar mas eu e ele são apenas irmãos apenas amigos nada mais é isso aí você viu que ele se eu for tentar dar um beijinho nele ele fugiu é claro está perguntando ainda mas aí se vocês gostaram da volta do canal porque eu estou mal o tempo sem postar vídeo é, dá na hora de voltar e voltou é não sei não ainda mais a trollagem dessa velho eu estava assim mano eu estou no apartamento dela eu estou olha que real eu estou no seu apartamento eu vim aqui em maior parte tipo assim para trocar ideia eu vi um filme tá ligado? aí do nada eu estou zoando brincadeira mas é isso gente se inscreve aqui no canal e deixa muito like beijo